11 anos, a cobrança feita, uma bola fechada perigosa! Goooool é do Internacional! Vermelhou o Rodrigo Moledo! O zagueiro sobe no meio da zaga! Dominou o Sobbs, pro Guerreiro, na cara do gol! Guerreiro, Guerreiro, vermelhou! Goooool é do Internacional! Paolo, Paolo, Paolo Guerreiro! O homem que sabe o caminho do gol! O homem que...